Se você quer aprender umas dicas de como deixar o cabelo assim, ó, bem lisinho, aquele liso perfeito, usando a chapinha, não sai daí! Oi gente, tudo bem? A sumida apareceu finalmente, aleluia! Gente, eu peço desculpas pelo sumiço aqui do canal, mas estou de volta mais uma vez. Eu já disse pra vocês que eu nunca vou abandonar o canal, eu só fiquei afastada por um tempo, por alguns motivos pessoais, mas eu voltei com várias dicas pra vocês. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas dicas que eu uso pra deixar meu cabelo bem lisinho assim com a chapinha, ele fica com um liso bem perfeito, e aí eu vim compartilhar essas dicas com vocês. Espero muito que vocês gostem, aproveitem todas essas dicas, então bora lá começar! A primeira dica é lavar muito bem o cabelo duas vezes com o shampoo, então no dia que você for fazer a chapinha, lava o cabelo bem com o shampoo, que vai tirar toda a oleosidade do cabelo, e ele vai ficar bem soltinho, com a raiz bem soltinha. A segunda dica é fazer uma hidratação no cabelo antes de fazer a chapinha, então você vai lavar o cabelo e em seguida vai fazer uma hidratação. E é muito importante fazer essa hidratação no cabelo antes de fazer a chapinha, pro cabelo ficar hidratado, brilhoso, pra ele ficar com caimento. Se o seu cabelo não estiver hidratado, ele vai ficar todo espigado, assim, com as pontas espigadas. Então você pode usar aí uma máscara de efeito desmaia cabelo, que vai dar um resultado super legal. A terceira dica, que eu acho que é uma das dicas mais importantes de todas, é usar o protetor térmico. Eu sempre falo aqui no canal pra vocês, eu já tenho até vídeos sobre isso aqui no canal, e o protetor térmico, ele vai proteger o fio, né, do excesso de calor, e não vai ressecar seu cabelo, nem quebrar. Então é super importante vocês usarem o protetor térmico antes de fazer a escova ou chapinha. A primeira dica é secar o cabelo com um secador ou fazer a escova. Se você não sabe fazer a escova, é só ir escovando o cabelo e jogando o jato do secador de cima pra baixo, que aí já vai quebrar, né, as ondas, o cachado do seu cabelo. Isso vai facilitar muito na hora de fazer a chapinha e vai deixar um efeito muito mais liso. Aqui no canal eu tenho um vídeo de como eu faço a escova no meu cabelo, vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. A primeira dica é a temperatura da chapinha. Gente, a temperatura da chapinha é bem importante na hora de alisar o cabelo. Gente, o meu cabelo é um cabelo fino, porém ele aguenta uma temperatura de 230 graus, que é o que eu uso, tá, dessa minha chapinha. Minha chapinha linda, vocês sempre me perguntam. A chapinha que eu uso é essa da Taif, Titanium 450 Colors. Ela tem duas temperaturas, 200 e 230 graus. Então, gente, é importante a temperatura, porque se seu cabelo for muito grosso e sua chapinha for numa temperatura muito baixa, ele não vai alisar, tá? Então, se seu cabelo for grosso, você vai ter que usar numa temperatura mais alta. E se seu cabelo for muito fino, ele é até mais fácil de alisar, muito mais fácil. Então, uma temperatura aí de 180 graus já vai alisar legal o seu cabelo. A última dica é pegar mechas bem fininhas. Gente, dá trabalho, é demorado, é cansativo. Mas se você quer deixar o liso perfeito, o cabelo bem perfeito, bem lisinho, tem que pegar mechas bem fininhas. A última dica é pra quem tem a raiz bem encaixada. Muita gente me pergunta aí como que eu faço, né, pra baixar a raiz. Minha raiz, ela já é lisa, tá? Ela já é um pouco mais fácil de alisar. Mas se você tem a raiz um pouco mais altinha, mais difícil de alisar, aconselho você a escovar o cabelo, fazer a escova, tá? E na parte da raiz, aplicar a chapinha assim, várias vezes. Eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês. Eu vou usar um pente pra auxiliar você a alisar a mecha ou uma escova, tá, gente? Então o segredo é ir passando o pente e a chapinha em seguida. Porque aí vai pegar todos aqueles fiozinhos, aqueles fiozinhos que você nem enxerga e vai alisar tudo. Então o cabelo vai ficar bem baixinho. Olha o que eu dou pra vocês pra dar um efeito mais bonito no cabelo, um caimento legal. É no final você virar as pontinhas para dentro. Então no final você passa a chapinha e vira pra dentro. A última dica é não ficar passando a mão no cabelo, porque sua mão tem oleosidade. E aí vai tirar o efeito da chapinha, seu cabelo vai ficar oleoso, vai ficar opaco. Então não ficar passando a mão depois. Gente, espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Não esquece de deixar o seu like. Se você gostou, deixa bastante like aqui pra mim. E se inscreve aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!